Já falamos de performance, migração, atualizações e agora chegou a hora de falar de segurança. Roda a vinheta! Olá pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso profissional de WordPress totalmente patrocinado pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Rami Lobo. E como eu falei ali na abertura, cara, a gente já falou de um monte de coisa nesse módulo, né? Com certeza. Já falamos lá da atualização automática de sistemas, já falamos de como é que pega o seu site hospedado localmente, joga em um host profissional, como joga de um host profissional para outro host que seja a Hostnet. Na verdade ensina para qualquer um, mas se for Hostnet a gente agradece muito. E falamos também sobre performance, deixar seu site mais rápido, mais espertão. E isso nos leva a outro assunto profissional, que é segurança, né, Rami? É, engraçado assim, a gente fez uma aula sobre atualização de plugins e para muita gente a segurança é aquilo, manter o site atualizado. Não é. É verdade. Não é. É, o que eu falei lá na aula de atualização. Software bom é software atualizado. Show! Isso é o mínimo que você tem que fazer. É sobre obrigação. Não significa que agora, pronto, já atualizei, está mega seguro. O problema, talvez a gente entrando no site do wordpress.com, a gente veja agora quantos por cento da internet utilizam o wordpress. Eu acho que essa informação é válida. 35%. Nesse momento, no momento que a gente está gravando, talvez quando você esteja assistindo essa aula, já esteja em 36, 37, 40, quem sabe um dia eu tenho um número maior. Exatamente. O que significa isso? Significa que tem milhões de sites feitos em wordpress, que é uma ferramenta open source. Se é open source, tem disponível para todo mundo o código fonte. Então, é muito mais fácil pegar lá alguém mal intencionado, estudar o código e tentar descobrir formas de invadir. Por que tem tanta atualização? Porque as formas são descobertas e esses buracos são fechados. Então, quando você utiliza um plugin de segurança, esse plugin, ele também conhece esses buracos que já foram, inclusive, fechados. E quando alguém tenta acessar esse buraco, que não é um acesso normal ao site, ele já vai lá e bloqueia, porque ele sabe que é um IP malicioso. Ele sabe que é uma tentativa de invasão, uma tentativa de burlar o sistema para botar um vírus ou para acessar a conta. Então, é esse tipo de proteção que a gente está falando. E nesse momento, tem uma galera que pergunta assim, mas peraí, site tem vírus? Tem. Site está hospedado numa máquina, cara. Máquinas podem ter vírus. Então, assim, isso pode acontecer. Existe vírus de site? Sim. E se o WordPress ou qualquer software deixar portas abertas, o cara vai entrar lá e vai botar vírus. Agora, o vírus de site é um dos piores. Eu vou te falar o porquê. Quando você acha uma brecha de segurança, aí você explora essa brecha. Na realidade, por que eu mando o vírus para o computador, né? Eu mando o vírus para o computador também. Muitas vezes não é nem para pegar os teus dados bancados, nem nada. Eu tento colocar em várias máquinas. A maior quantidade de vírus, ele fica adormecido. Só que um servidor, ele tem um link muito maior, um processamento muito maior. Então, eu coloco uma rede de zumbis, né? Alguém entrou com aqueles vírus. E aí, lá na Dark Web, alguém vai me contratar para fazer um ataque. Como é que eu vou ter poder de um ataque de negação? Não é uma invasão, é um ataque de negação de serviço, o DDoS. Eu vou ter que ter um número de máquinas infectadas e vou abrir centenas de milhares de conexões e eu vou derrubar aquela rede. Então, imagina o seguinte, tua máquina na sua casa, com a internet que você tem na sua casa. Não é, é uma internet boa, provavelmente, mas não é uma internet de data center. Tu imagina um monte de servidor que tem vírus, saindo um ataque de dentro de um data center. E o pior, o outro motivo para me colocar um vírus em um site, né? Se eu fosse, se eu tivesse querendo fazer um ataque, é porque aí eu consigo mandar por e-mail links de sites que você conhece. Por exemplo, se fosse do curso em vídeo. E você vai baixar porque você confia no site. Exatamente. No momento que você recebe um link com um arquivo que vem do curso em vídeo, se o curso em vídeo estiver infectado... O Guanabara que me mandou. Aí eu consigo, por conta dessa confiança que o site me dá, eu consigo aumentar o número de instalação do meu vírus. Se eu conseguir invadir o teu site, pegar os teus usuários, caso você tenha um e-commerce, por exemplo, e mandar um link do teu próprio site... Para o cara comprar alguma coisa, pagar um boleto. Para os teus clientes, eu consigo botar um número de vírus que as pessoas dizem, Pô, isso aqui veio da loja que eu compro, é confiável, eu vou clicar. Paga esse boleto aqui. Então, por isso que existe o interesse de invadir os sites. Se você tem site, eu lembrei de uma parada agora, que é usado muito. Se você tem um site hospedado no teu nome, provavelmente na sua casa já chegou um boleto de um cara que te cobra a renovação de domínio. Só que é mentira. Na verdade, a gente manda um boleto com um nome parecido com o registro BR, e aí você acha que... Aí ele descobre o seguinte, você tem o curso em vídeo.com.br, ele descobre que o teu é .com, né? .com. Mas digamos que fosse .com.br, aí ele descobre... Estudonauta, estudonauta.com.br. Tá, aí ele descobriu que o .com está livre e você não comprou. Aí ele te manda, é até mais caro do que o registro normal, dizendo que você tem que pagar aquilo para renovar. Assim, você tem... Da forma que o texto está escrito, você tem a impressão que você vai renovar aquele domínio. Na verdade, está comprando. Mas não é. Está comprando outro domínio, inclusive uma hospedagem embutida. E aí você paga, aí depois... Aí você, teu domínio, vai acabar expirando, que vai chegar o boleto. Não, eu já paguei isso, eu não vou pagar. Aí você vai acabar tendo problema. Assim, eu não vou falar que é golpe, não vou falar o nome de empresa, porque isso já deu um processo judicial. Eu não quero ter problema. Mas leia o boleto. Chegou o boleto, leia. Certifique que... Por exemplo, o registro BR já te mandou algum boleto impresso alguma vez? Se nunca mandou, você é sempre por e-mail. Cara, não pague o impresso. Presta atenção como você fez. A gente não presta atenção, né? É. Na semana passada, cara, não tem nada a ver com tecnologia. Cheguei lá no meu apartamento, tinha lá no meu escaninho de correspondência um boleto de condomínio. Falei, boleto do condomínio. Eu pago X do boleto de condomínio. O meu boleto era tipo o dobro. Quando eu olhei, eu falei, caramba. Aí estava assim, constam débitos, não sei o que. Eu falei, caramba. O cara que morava antes não pagou. Vou pagar logo e depois eu cubro. Pagou, não? Não, não paguei. Fui dormir. No dia seguinte eu fui olhar, não era o apartamento do meu número. Era o do vizinho. Eu ia pagar o... Quase que o vizinho se deu bem, né? É, cara, porque a gente... Foi um boleto que eu estou acostumado a receber. Foi certinho da empresa certa, mas o cara errou no lugar de botar o escaninho, sabe? Então presta atenção no que você faz. Então qual o motivo de instalar o server, que é o plugin que a gente vai instalar? Existem outros, tá? Se você pensar na internet, existem outros. Muita gente vai preferir outros. A gente vai ensinar um. Mas você pode procurar plugin de segurança que você vai encontrar bastante. E, ó, participa no grupo, ó. Grupo do Facebook. Tem uma galera lá, Ramiro já falou em outras aulas, que ele já descobriu plugins melhores, que ele vai passar a indicar a partir de agora. Então, o server, ele tem essa função. Ele tem a função de anti-spam também, porque você... As pessoas não sabem, Guanabara. Mas o formulário de contato é o melhor local para me receber um spam. Fato. Existem programas que você instala. Não faça isso. Você instala programas, compra esses programas, instala no seu Windows. Aí você coloca algumas palavras-chave. Tipo, Pet Shop, por exemplo. Aí o programa vai no Google, procura todos os sites de Pet Shop, localiza a página de contato. Aí você cria uma mensagem, ó, eu tenho uma ferramenta para Pet Shop, não sei o quê. Ele vai em cada site. Já bota um comentário. Não, comentário não. Ele vai na página de contato. Preenche como se eu estivesse pedindo um contato, pedindo alguma informação do Pet Shop e manda um spam. E outra coisa, é um spam não punível. Por quê? Porque quando eu mando um spam pela tua página de contato, o e-mail que está sendo enviado é teu. É um formulário de contato do teu site. O teu e-mail está enviando para você mesmo. Não tem nem como punir. Ou seja, é a forma mais limpa de fazer spam. O server também protege o teu formulário. Para quem tem site que já tem muito tempo aí com o seu site, já deve ter recebido muito spam. Tem o spam de comentário, que é outro tipo de spam também. O server também protege. Então a gente protege contra essas brechas de segurança, a gente protege contra spam. Mania. Contra malware, né, de modo geral, vírus. E existem outros plugins que fazem a mesma coisa. Mas a gente vai ensinar a utilizar o server. Que tem sua versão gratuita, né? Aquele negócio pré-requisito nosso. E a versão gratuita dele é uma versão muito completa, assim. Lógico, tem a versão paga que tem algo mais, mas a versão gratuita dele já resolve muita coisa, tá? Show de bola. Então nós vamos diretamente para o nosso painel de controle, nosso painel administrativo aqui do WordPress. E vamos fazer a ativação do server. Então eu já estou aqui na área de plugins. Você acessa aqui, ó, plugins, plugins instalados. E no nosso caso aqui, como a gente está utilizando uma hospedagem hostnet, a gente já tem o server instalado, mas não ativado. Se não você vai lá e adicionar o novo plugin, basta digitar server, como está lá. C-E-R-B-R. Só isso, ele vai encontrar. O nome do plugin é esse aí, ó. Se você tiver alguma dúvida em relação a, ah, como é que eu instalo o plugin e não sei fazer. No módulo anterior do curso, a gente explicou. Então aqui em cima, no módulo, primeiro módulo de WordPress, do curso de WordPress, a gente tem uma aula só para instalação de plugins. Então, se ficou a dúvida, assiste lá. Então o que eu vou fazer é ativar. Então o nome do plugin é esse aqui, ó. Server Security Antspan em Malware Scan, né? Só que se você adicionar server lá, vai aparecer como primeiro. Só vou botar isso aqui. Ativou. E aí ele já vai alterar o meu painel, já criando um menu. Aqui, ó. Aqui, ó. Server, aqui embaixo. Aqui. WP Server. Isso aí. Então, vamos no painel de controle. Primeira coisa que a gente vai fazer, atividade zero, né? Acabei de ativar, né? A gente vai aqui na quinta aba, configurações principais. A primeira coisa que a gente vai fazer. Eu gosto de tirar aí o modo legado, né? Porque o modo legado é um modo que... Sim. É anterior. Compatibilidade com os anteriores. Eu deixo o padrão. Ele vem por default legado, eu sempre mudo, não sei nem explicar exatamente qual é a diferença. Aí ele começa, Guanabara. Lembra que a gente, logo na instalação, usou um plugin mais levinho que fazia lá, que a gente conseguia mudar o... O plugin de lugar, né? Ele também muda. Se eu quiser, eu posso desativar, você vai primeiro e desativa o plugin anterior, que o nome é WPS Raio de Login. Então, se você quiser desabilitar ele e configurar tudo no server, pode. Porque ele vai fazer também, para não ter dois plugins ativos e desabilita o outro, tá? Aqui, qual é a vantagem do server? Lá no outro, ele simplesmente muda o URL. Aqui eu consigo ter uma vantagem muito maior, porque eu coloco o número de tentativas que o outro ele não tem. Além de eu mudar o endereço de login, eu vou configurar aqui, ó, tentativas. Cinco tentativas. Cinco tentativas em 30 minutos. Isso. Se dentro disso, se ele estourar isso aqui, ele está tentando invadir alguma coisa errada. Aí ele vai bloquear por 60 minutos. Entendi. Aí você vai poder tentar de novo daqui a 60 minutos, tá? Ok. Você vai tentar fazer cinco logins, se não conseguir, só daqui a uma hora. Isso aqui já está ativo, independente, inclusive, do endereço lá do outro que está apontando para o outro caminho, tá? E tu pode ainda ser mais agressivo. Se ele tentar duas vezes, se ele for bloqueado duas vezes em quatro horas, ele fica 24 horas sem poder acessar. Usar a lista segura de IPs. Às vezes, eu acesso de um escritório e eu tenho uma lista pronta lá dos IPs do escritório e eu quero que só acesse do escritório WordPress. Você quer fechar teu WordPress para ser acessado. Aí você vai habilitar. Não o site, né? O painel administrativo. O painel administrativo. Não é o site, tá? Maneiro. A gente não vai utilizar. A gente deixa desligar. Mas é só habilitar. Aí nós vamos lá. Regras de segurança. Pronto. Então, bloquear subrede. Sempre bloquear toda a subrede classe C de IPs invasores. Aí eu acho que são os três últimos números, né? Em vez dele bloquear um IP, ele já bloqueia o final da classe toda ali. É uma opção que você pode ter. Geralmente, ele entende que se está vindo um ataque dali, aquele servidor pode estar usando vários IPs daquela classe para fazer o ataque. É uma coisa que você pode habilitar. Bloquear IP imediatamente nas tentativas de login com o nome de usuários não existentes. Olha que legal. Eu tenho aqui o meu usuário, digamos que o meu usuário seja gestor, Guanabara e Ramiro. Só tem esse. O cara está tentando admin. Se o cara está tentando admin, ele está tentando se logar. Entendi. Então, já vamos deixar. O usuário não existe, ele já bloqueia o cara. Só que isso tem uma vantagem e desvantagem. Imagine que você tem um e-commerce e você tem mil clientes. Não é raro o cliente ir lá. E botar um login de outro lugar. Não, e errar o nome dele, errar uma letra. Se ele está errado. Ele vai ser bloqueado na hora. Na hora, tá? E aí, ele vai entrar em contato com você. Você vai ter uma relação aqui de IP desbloqueado. Você vai localizar e vai desbloquear. Então, é o seguinte. Se não for loja, eu habilitaria por uma segurança... Se não for um site que tem muitos usuários. Muitos usuários. Eu habilitaria. Que é uma segurança a mais. Se for uma loja virtual, Guanabara, eu tomaria esse cuidado. Porque um erro vai ter suporte. Um erro. Um vídeo, por exemplo, também. Um erro, suporte. Um erro, suporte. Então, para evitar esse problema... Entendi. Ah, vamos deixar ligado aqui. Beleza, mas tome cuidado. Leia todas as opções. E preste atenção no que você está pedindo para o software fazer. E aí, se eu bloquear o IP, eu não dou mais acesso ao site. Só ao painel. Só ao painel. Ele está bloqueando só para admin. Desabilitar redirecionamento do painel. Olha, isso daqui... Aqui a gente precisa ler todas as mensagens. Esse redirecionamento do painel é o seguinte. Se eu tivesse trocado por aqui, por ele... Ah, essa daqui. Aí eu desativaria o endereço WP admin quando ele fosse para lá. Porque ele faz um redirecionamento para o login. E ia acabar com tudo isso. Que aí ele vai evitar o redirecionamento automático. Da página de login quando WP admin for requisitado por meio de uma requisição não autorizada. Saquei. Que ele redireciona do WP admin para o login. Aí, ao invés de fazer isso, ele vai gerar um erro. Se você utilizar por aqui, eu aconselho de marcar. Pode marcar, porque eu acho que independente de estar por aqui, eu acho que vai funcionar. Bloquear IP imediatamente após qualquer requisição a WP login. Se eu mudei o endereço e o espertinho estiver tentando acessar aquilo ali, é porque ele está tentando invadir. É verdade. Então, você pode bloquear o IP diretamente desse cara aqui. Aí, exibir página de erro 404 simples ou do tema ativo. Bota do tema ativo. Vai dar o erro 404 que não existe, tá? Aqui você pode colocar o seu. A gente está usando gestão. Pois é, mas a gente tem que desabilitar aquele outro lá. Se você quiser, abre a parte de plugins aqui. Em outra... Isso. Aí, desabilita ele. Pode ir lá embaixo. Vou vir aqui e vou desabilitar ele. Desativar. Não vai dar problema, não? Não, porque ele está... A gente já está logado. Já desativei. Volta para cá. Aí, gestão. Gestão. Beleza. Deixei o mesmo. Bloquear acesso direto ao WP login e retornar a 404. Isso daqui é o seguinte. Se você estiver na Hostnet, você vai marcar essa opção. Meu site está sob um proxy reverso. Na Hostnet, você está. No seu provedor... Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Outra coisa, gente. Se você estiver em localhost, antes que aconteça como aconteceu com o outro, né? Você não precisa de nada disso. Não configura o server. Só você acessa a sua máquina. Isso daqui é para você configurar para um site de cliente, um site que está hospedado em algum provedor. Se você estiver em localhost, estiver fazendo, pare agora. Não faz. Não pode e também não precisa. Não precisa. Então... Não deve fazer. Vai te trazer algum tipo de problema. Ó, moda tua terra aí, ó. Moda Fortaleza. Isso aí. Só para quem mora em Fortaleza. Eu acho que ele quer é guardar os dados. É isso mesmo. É para guardar os dados que a gente vai já ver. Esses dados, inclusive. Tá? O que acontece? Eu posso gravar esses dados de autenticação ou não. Porque quando eu tenho muito acesso, eu começo a gravar muitos dados. Aliás, o server, ele é um plugin que ele bota algum peso, Guanabara. Não sai. Gera muita coisa. Se você estiver sob ataque, é um dos plugins que você pode desabilitar momentaneamente para poder... Se você tiver um ataque de negação, tá? E não o ataque como ele está te protegendo, que é das brechas de segurança. Ele vai estar pesando porque ele grava em banco de dados. No mínimo que você tem que fazer é mandar parar de gravar o log. Entendi. Porque se eu estou tendo milhares de acessos, eu estou gerando milhares de registros no banco de dados. Nesse momento, consegui o acesso ao admin para, pelo menos, gerar o log. Esse é o conselho que eu dou. Então, está dizendo que... Está gerando log. É. Eu acho que é isso. Log de monitoramento. Eu não sei por que não está traduzido aí. Habilitar após 200 tentativas, falhas de login nos últimos 15 minutos. Não entendi isso. Habilitar após... Habilitar isso daqui após as tentativas, falhas de login. 200 tentativas. Esse cara está tentando, 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 tentando. Ele habilita o log aqui. Habilita um modo fortaleza. Ah, tá. Porque aí não é a mesma pessoa. Olha só o que... Agora eu lembrei. Imagina que você está sendo atacado por vários IPs. Se tem 200 tentativas, porque se você... Com o mesmo IP, como a gente configurou. Na quinta tentativa que você foi bloqueado, não é o mesmo IP. Tem um grupo de IP. Ele viu que foi bloqueado, trocou para outro, trocou para outro. Aí ele vai ativar o modo fortaleza, se ele perceber esse número de tentativas em 15 minutos. Ok. Tá? É isso que ele está falando. Ele fica em modo fortaleza por 60 minutos. Isso. Aí ele... E te envia uma notificação. Isso. Se você não quiser, você pode desligar. Exatamente. Modo fortaleza, a gente não configurou ainda. Ele só está dizendo que ele vai fazer isso. Está perguntando por quanto tempo ele quer guardar os logs de visitante, 30 dias. Uhum. E os usuários logados, né? Aqui... Quem envia para a server lab, mas provavelmente tem que pagar. Não, não tem que pagar porque você está abastecendo a base de conhecimento deles. Eu não envio. Ele quer pegar os teus dados, você manda para ele e ele abastrece aquela base de conhecimento lá que ele até vende. É, a gente viu aí também, lendo nas configurações dele, na parte paga, que a lista de maus conhecidos e tal, fica tudo local no teu servidor. Quando você usa o serviço pago, aí você tem uma lista maior que fica que é... Que é o server lab, provavelmente. Que você está abaixo... Se todo mundo quer ativar, vai estar abastecendo, mostrando, ó, esse IP aqui é um IP malicioso. Aí ele fica com uma base global. Até me surpreendi dele manter isso aqui como padrão desligado. É, também. Aí está falando do protocolo que... Você vai usar HTTP ou HTTPS. Para esse server lab, que é onde você estaria mandando lá a informação. E usar arquivo. Escrever a tentativa de fala de login em um arquivo. Ou seja, em vez de escrever no banco de dados, não quero gastar meu banco de dados. Vou escrever no arquivo, mas eu realmente não sei o que é pior. Escrever em arquivo também você... Vai inflar, né? Vai inflar. Vai inflar e não é só isso. Escrever em arquivo também, dependendo do tamanho desse arquivo, apesar de que no banco de dados vai consumir também, tem o tempo também de escrita. Sempre tem o tempo de escrita, né? Aí outra coisa é pegar informações extras de ruiz do IP. Ele vai pegar o IP, que está tentando fazer o acesso malicioso... Vai lá no ruiz. Vai lá no ruiz. Tudo isso, eu preciso de mais recursos para ir lá no servidor de ruiz e pegar a informação. Quanto mais você habilita aqui, mais pesado vai ficando carregar o teu site. De certa forma, sim. Tem um site de baixa audiência, vale eu habilitar tudo. Vai aumentando a audiência, vai aumentando conforme esse peso for aumentando. Ou eu boto num servidor, num plano maior, ou eu posso ir desabilitando, porque eu também não vou ficar olhando esses relatórios o tempo todo. Então, algumas informações vão ser úteis em momentos de ataque, outras não. Nem sempre eu preciso guardar. Você fica gerenciando, né? Vamos deixar aí como está. Formatar a data. Já está formatado aqui, 9 de janeiro, está bonitinho. Sim, e aqui é para você usar sempre o inglês. Não quero. Então, saudar. Cara, só as configurações principais já levaram um tempo. Está te dando um alerta. Trocamos o endereço lá, não sei o quê. Que a gente trocou pelo mesmo endereço. Mas lembre-se de desativar o plugin anterior. Se você não fizer isso, você vai ter os dois tentando fazer a mesma coisa. Eu não aconselho. Não testei, porque eu sei que vai dar problema. Vamos aqui fortalecendo aqui. A gente tem mais algumas configurações aqui nessa aba fortalecendo. Bloquear enumeração de usuários. Por exemplo, o cara fica pegando, tentando achar a página de autor para achar o nome do autor porque ele sabe que aquilo pode ser um login. Aí ele marcou para bloquear essa enumeração. Proteger scripts da administração. Aí são esses scripts aí que são acessados só pela administração. Se o cara está tentando acessar, está logado. Está digitando lá no URL, provavelmente. Está digitando não. É um robozinho, um script que ele criou para ficar tentando. Desabilitar PHP nos uploads? Sim, não tem por que aceitar um arquivo PHP no upload para depois rodar um PHP no meu servidor. Já habilitei. Desabilitar exibição de erros do PHP? Pode desabilitar, porque a exibição de erros também mostra caminhos, às vezes, que você está utilizando. Depende de como foi escrito até o nome de uma tabela de banco de dados. Então, pode desabilitar. Essas partes aí eu não desabilito. O XML, RPC, Feed e nem API REST. São recursos aí que são... Esse aqui é usado por aquele pingbacks e breakbacks. Então, eu não desabilito. Tem muito plugin hoje que já usa API REST direto. Sim. No próprio plugin. Então, quando a gente desabilita isso, dá uma série de problemas. Se você quiser desabilitar e ver se não vai ter problema, faça isso. Eu não mexo nessas opções aqui. Nem no API REST, nem no RSS e nem no XML. Tá? Aí, ele fala o seguinte. Permitir API REST para essas funções. Ah, mas só eu acesso o admin e aí eu colocando que o administrador pode acessar, eu não vou ter problema. Tudo bem. Se for só isso, mas aí se o editor acessar, você tem que liberar para o editor também. Aí, ele permitir esses namespaces. Provavelmente, esses namespaces são usados pelas APIs REST. Se você tiver alguma API... Não, eu sei que está usando... Eu que criei, eu sei que está usando esse namespace. Você vem aqui e acrescenta na lista. E acrescenta na lista. Não vamos fazer nada disso. Até porque já está em uma parte muito complexa e não é bem o objetivo aqui. Agora, nós temos aí... Vamos mostrar, Guanabara, uma conta que já tenha o server. É, porque nessa daqui nossa, o painel de controle está tudo zerado. Até porque acabamos de ativar ele, então ele não teve atividade. Vamos pegar uma outra conta de teste. Numa outra conta, ó... E essa não é uma conta de grande tráfego, é uma conta de teste, tá? Exatamente. E já teve coisa aqui. Aí, ele está me falando aqui na primeira parte dos logins e envio de formulário. Que ele já... Olha, essa conta é só de teste. Ele identificou que tem gente que já identificou, já indexou no Google. Os robôs já me detectaram e estão tentando me enviar spam pelo formulário. Bizarro. E o server já foi lá e disse, não, estou recusando esse spam. Foi aquilo que você falou no início, né? O WordPress muito utilizado, muito popular. As pessoas conhecem, mas tudo por dentro dele, né? Dá para usar isso por robô fácil. Então, vamos aqui no inspetor de tráfego. Aqui, ele está me dando cada acesso, cada requisição. Eu prefiro que você venha aqui, Guanabara. Atividades suspeitas. Isso aí é o que me interessa realmente. Aí, ele está me dando aqui a informação de cada requisição que ele detectou como atividade suspeita. Aquela coisa. Se eu conheço um plugin que tem uma brecha em tal lugar, eu tento todo mundo que usa o WordPress ver se está usando aquele plugin, mesmo que não esteja. Porque se tiver, eu sei que ali eu tenho uma brecha. E é isso que ele identificou. Normalmente, alguém teve acesso ali e tal. Outra coisa também, Ramiro. Aquilo que a gente falou também no vídeo anterior. É interessante de vez em quando também para o seu cliente. Você pagou lá. O cliente está te pagando. Mostra manutenção. Cara, isso daqui. O cliente se assusta. Eu já vi cliente falando, não, mas tem tentativa de invasão de ataque no meu site todo dia. Não é que tenha, todo dia. A gente está te protegendo aqui e com um software gratuito, cara. Com um software, exatamente, com um software gratuito. Então, aqui, isso é tudo de ontem. Alguém está tentando acertar. Se você subir, tem acesso de hoje. Esse site, de ontem. Mas, gente, esse site não tem audiência nenhuma. Esse é um site de teste. É que você usa... Se for um site real, que tem audiência, você vai ter relatório aí com informações diárias de tentativa. Muito show. E ele te mostra tudo o que ele fez para bloquear. Aquelas configurações que a gente já fez lá. Muito legal. Então, não adianta mudar só o endereço do admin. Não adianta só atualizar. Então, agora, vamos voltar para a conta que nós estávamos configurando. Que é a sua hora configurada. E aí, vamos vir aqui no inspetor de tráfego, que nós estávamos lá na outra conta. Inclusive, a gente não mostrou lá. Mas, quando tem IP bloqueado, ele vai botar lá numa parte, lá, atividade, IPs bloqueados. A gente mostra a lista dos IPs que foram bloqueados. Se você vier para cá, para essa opção do painel de controle, ele vem aqui, bloqueios. Está vendo? Ele te diz, quantas atividades foram maliciosas, mitigadas hoje. Aqui não tem nenhum... Não tem, porque os acessos foram de ontem, né? O céu está limpo, ótimo. Mas, aí, ele deixa, né, os bloqueios... Não, aqui é outra coisa. Não, eu acho que vai ser aqui embaixo. Não, não. Desculpa. Se eu vier aqui em sessões, pode ser. Está aqui, não. O bloqueio está aqui do lado. Está zero. Está zerado. Porque foram tentativas que não insistiram, então, ele não bloqueou. Senão, ele bloqueia o IP, tá? Então, beleza. Caramba, muito legal. Muito legal. Vamos voltar lá. E aí, o que vai acontecer? Você instalou... Ah, eu não estou acessando o site. Por quê? Ele errou assim, outras vezes. É muito comum. Entendi. E vai ser bloqueado. Aí, ou você manda ele esperar 60 minutos, ou você vai lá naquela lista de IP... E libera o cara. E libera o cara para que ele volte a acessar. Muito maneiro. Tá? Tem que saber disso. Depois que você ativa isso, você pode conviver, até você pode ser bloqueado. E aí, você vai ter que esperar uma hora para acessar. Exatamente. Ah, muito legal. Muito legal. Eu vim aqui, ó. Enquanto você estava falando, eu estava brincando. Tem exportação de dados. Sim. Você consegue exportar esses dados e botar numa planilha e aí formatar direitinho para mandar para o teu cliente. Já pensou você mandar para o teu cliente de dois em dois meses, três em três meses, um relatório com essa informação, com o outro da atualização, com mais o Google Analytics? Aí, o cara vai ver. Não, eu estou pagando ali para o Guanabara todo mês, mas está aqui, ó. O valor do serviço. Você justifica para o cliente o investimento que ele está tendo em você. Então, vamos voltar na configuração. E se nesse momento, Ramiro, o cara está pensando, poxa, mas isso é tão fácil. Você só clicou em alguns lugares. Não, a gente soube onde clicar. Isso que é diferente. E mesmo não é só isso, né? Esse preset aí, o setup que a gente está mostrando aqui de plugins e toda a configuração, o preset que a gente está oferecendo, isso foi pesquisado. Não foi o primeiro plugin que se usou de segurança, se usou outro, pesquisou, testou. Teve, eu costumo dizer que as pessoas não acreditam, até para escolher os plugins pagos, teve plugin que eu paguei, testei e não gostei e fui para outro. Certeza. Então, aqui são anos de experiência pesquisando, sabendo como é que configura, qual o plugin que eu estou te indicando, não quer dizer que você tenha que usar, não. Plugin é gosto pessoal. Às vezes, você encontra outro que é mais fácil configurar, que resolveu outro problema. Mas é o caminho do que você precisa. No mínimo, você agora sabe que você precisa de um plugin de segurança. Exatamente. Que você não sabia. Um plugin de firewall, cada um usa um nome diferente. É, e outra coisa aqui, a gente sempre fala também, a gente vai representar sempre, essa aqui é a versão gratuita. Se você vier aqui no painel de controle, a gente estava vendo antes de gravar, você tem aqui, Security Pro, que a gente viu, é bem carinho, né, Rabir? É barato. Você paga 29, para um site, 29 dólares a cada 3 meses, para um website só. Mas você vê aqui, no grátis, ele está utilizando o Local Protection. Aqui, ele usa um Cloud Protection. Geralmente, a biblioteca é bem maior de proteção. E se for para 5 sites, você paga para 5 sites, 39 dólares por mês. E aí, ele tem um escaneamento de malware, né, e uma verificação automática de integridade. A gente dá mais recursos. Ele não fica parado lá, protegendo. Ele vai lá nos teus arquivos, vê se tem coisa, vai vasculhar. Exatamente. É como se fosse um antivírus rodando ali. Óbvio, você está pagando. Se o teu cliente falasse assim, ó, esse software aqui, ó, eu estou usando a versão gratuita. Você quer ter mais recursos? Agora, tudo depende do cliente. Às vezes, se eu pego um cliente muito grande, que eu quero passar uma segurança, eu tenho que botar isso no custo por primeira. Olha só, tem uma diferença muito grande de quando eu vou vender um site para um cliente pequeno e um cliente grande. Se eu chegar para um cliente muito grande e oferecer para ele um site de 2, 3 mil reais, ele vai me ignorar, porque ele está atrás de uma agência que tem um porte médio para cima. Sim. Ele vai olhar, não, isso aqui é agenciazinha. Eu vou cobrar mais caro só porque é grande? Não, você vai oferecer mais recursos. Você vai comprar esse recurso e vai incluir lá. Você vai colocar no valor final, incluindo esse daqui. E só uma curiosidade, ó, quarterly é como o americano chama o trimestre. Não são quatro... É um quarto de ano. É um quarto de ano. A gente pensa assim, nossa, 29 dólares a cada quatro meses. Não, não, a cada três meses. É um quarter, né? É um quarto de ano. O ano tem 12 meses, então ele tem três quartos, né? E também você tem a anuidade, ó. Pode botar lá, ó. É para o site do seu cliente. 99 dólares por ano. Acabou. Você tem tudo, tudo isso aqui já incluído. Mas, voltamos a dizer, ensinamos aqui na versão gratuita. Não, e não terminou porque ela tem muita coisa. Vamos lá. Inspetor de tráfego. Configurações. Aí aqui você tem, ó. Compatibilidade máxima. Usar lista segura de IPs. Aquela coisa lá que a gente já viu. Que você pode ter uma lista que você queira usar. Blindagem de requisições errôneas. Eu acho que eu não... Blindagem contra erros. Isso eu não lembro. Pode ser um recurso. Esse é um recurso novo. Compatibilidade máxima ou segurança máxima? Botar compatibilidade. É. Aí tem lá. Ignorar usuários logados. Ele não entende que se está logado, eu não tenho como me preocupar. Se ele conseguiu logar, até para ele não ficar fiscalizando que já está logado, né? Ele tem que fiscalizar quem não está logado. Marca aqui? Pode, pode marcar. Até porque isso daqui vai gerar log. Sim. Eu estou mandando ele ignorar para não logar, tá? O crawlers é o... Buscador, né? A máquina do Google. O Google. Quero ignorar. Não quero ficar gravando o acesso do Google. Salvar campo de requisição. Se eu ainda estou com uma audiência baixa, não estou preocupado com o volume, eu quero analisar quem é que está tentando atacar, aí eu consigo. Marca. Aí você vai poder colocar, ó. Salvar o cabeçalho da requisição. A variável dólar, underline, serve aqui, vem um monte de informação. Sim. O cookie, eu posso ver até o cookie da requisição, se eu quiser. Mas a gente só recomenda você ligar isso aqui, daqui para baixo, se o seu site ainda não tem um tráfego muito grande. Está começando e tal, você quer analisar, quer ver os recursos, porque isso vai gerar, vai gravar mais informações. Agora aqui, quando... E aí você pode mandar limpar os dados de log aqui. De 30 dias ele zera. Tá? Então vamos lá. Salvar. O doido é que as configurações não estão centralizadas num lugar, né? Tem que ir navegando para poder ver. É muita opção, né? Cara, o server, ele não é uma ferramenta só. Você viu que tem... Pelo nome dele, né? Security, AntSpan, Malware, Scan. Então, o número de opções é muito grande. Eu acho que é o seguinte, ou a gente faz uma coisa, termina aqui muito rapidamente, ou se você quiser fazer uma coisa mais aprofundada, a gente vai ter que gravar um outro vídeo. A gente deixa as outras configurações para o próximo vídeo, eu acho melhor. Tá? Porque senão, realmente, assim, ainda tem aqui a política do usuário, a integridade do site, AntSpan, AntSpan... O resto, a gente não precisa ver. Mas esses três a gente tem que ver ali. Então, o próximo vídeo talvez até fique um pouquinho menor do que esse, que não teve as explicações que a gente fez e tudo mais. Muito importantes as explicações, mas a gente vai parar por aqui. Aguarda uma semaninha para a gente continuar a configurar o server e você ter um site um pouco mais seguro. Beleza? Então, é isso. A gente se despede por aqui. Não se esquece, ó. Se inscreve no canal, habilita o sininho, participa do grupo do Facebook. O grupo do Facebook está cada dia crescendo mais. E divulga as coisas. Se você tem um amigo que tem um site que você sabe que é em WordPress, fala, cara, você conhece esse plugin aqui? Manda o link desses vídeos para ele. E outra coisa, Guanabara. A parte de proteção de malware, a gente já fez, tá? Sim. O resto vai ser AntSpan, vai ser algumas outras coisas que a gente vai fazer. Então... Você não precisa parar a tua configuração. Você pode tentar. Você pode também tentar fazer. É só ler, prestar atenção, entendeu? E que você vai conseguir... Mas se você se enrolar com alguma coisa, na semana que vem a gente vai de volta. A gente vai estar junto. E te dá as configurações finais aí desse plugin. Mas essas configurações que a gente fez, você já pode deixar habilitadas e o teu site já tem um nível de proteção. Já tem um nível de proteção. Até aqui. Depois a gente vai crescer um pouquinho mais. Não esqueça. Habilitou. Aí você tem vários usuários, mas ela te liga. Ah, não estou conseguindo acessar. Ele errou a senha. Três vezes. Três ou cinco, nem lembro. Digitou o login errado e esqueceu uma letra. Dependendo da configuração que você... Por isso, leia aquelas configurações. Não faça exatamente o que a gente fez. Leia e pense. Isso aqui vai me prejudicar? Vai me ajudar? E talvez você pense que agora vai te ajudar, mas vai acabar gerando muito suporte. Aí desabilita. Vai lá e desabilita. Tá, desabilita. Você não precisa tirar o plugin. O plugin não é uma bosta por causa disso. Mas você que talvez não tenha configurado adequado a tua realidade. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Abraços. E aí